O Brasil está mais preparado para agir em situações de desmoronamentos, inundações e estiagens. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, inaugurou instalações mais modernas e tem projetos que contam com a participação da comunidade. Confira na reportagem de Leonardo Meira. A nova sede do Centro de Monitoramento fica nesse prédio em São José dos Campos, interior de São Paulo. Especialistas em hidrologia, meteorologia, geologia e desastres naturais trabalham lado a lado vigiando áreas de risco. O trabalho começou em 2011, após o desastre que afetou a região serrana do estado do Rio de Janeiro. O Semadem emite o alerta, esse alerta é enviado para o Senado, que por sua vez aciona as defesas civis. Então nós temos o alerta moderado, depois o alerta alto e o alerta de nível muito alto. E para cada um desses níveis tem uma ação associada do Senado. E que consequentemente, se o alerta for de nível alto ou muito alto, ele aciona as defesas civis para a resposta. O Semadem monitora 888 municípios vulneráveis, o que corresponde a uma população de 90 milhões de habitantes. A rede de equipamentos de observação é composta por nove radares, 2.267 pluviômetros automáticos, 960 semiautomáticos e 115 estações hidrológicas. E é com base nesses dados que os especialistas decidem, por exemplo, quando o município exige atenção especial. Aqui nessa sala fica o coração do centro. E nesse painel, o videoall, são projetados mapas e gráficos com informações em tempo real. É uma espécie de UTI, onde as cidades em estado de alerta são os pacientes e esses profissionais trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para monitorar as áreas de risco. Quando esses municípios entram em uma situação de alerta moderada, alto ou muito alto, por processos de deslizamentos, enxurradas e inundações, eles passam a ter um acompanhamento ainda maior. São Luís do Paraitinga fica a cerca de 180 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Hoje, o rio Paraitinga, que corta a cidade, está assim, no nível normal. Mas em 2010, a força das águas provocou uma enchente histórica, que trouxe devastação e fez com que muitos moradores perdessem tudo o que tinham. Fluviômetros como esse, instalado pelo Semadem, que mede o nível das chuvas e mantém a cidade sob monitoramento constante, trazem mais segurança aos moradores. Agora tudo monitorado, né? Tudo certinho. Qualquer problema agora já acusa, avisa a população, né? E você acha que esse aparelho é importante? Muito. Pelo menos avisa, pelo menos que dão tempo e nós corremos com mais tempo, né? E os alunos do ensino médio da cidade agora reforçam a rede de observação. O projeto Semadem Educação instalou um pluviômetro semiautomático na escola Inácio Joia. A ideia era disseminar na comunidade uma cultura de resiliência, de superação dessas dificuldades e de prevenção. Quando a escola pode ser o ponto de partida para que a comunidade inteira consiga se prevenir de desastres, como que a gente sofreu em 2010, a escola não teve dúvida nenhuma que deveria participar. O que eu aprendi já assim é identificar áreas de risco, a saber assim, a medir a quantidade de água de chuva que cai e saber mais ou menos quanto é o índice daqui da cidade, para saber se dependendo da chuva tem algum risco de desastre ou não. Eu sabendo lidar um pouco com isso, eu posso ajudar a população da cidade inteira, minha família, tanto a família dos outros. Obrigado. Obrigado.